A polícia procura pelo suspeito de assassinar um jovem de 23 anos. A vítima foi morta a tiros na noite de quinta-feira na MGE 425. É no trecho de Lavrinha, em Jaguaraçu. É isso, né, Gisele? Nico, a vítima deste homicídio é o Daniel Gonçalves Souza Nunes, de 23 anos. Essa vítima foi morta próxima a uma clínica para dependentes químicos. Os funcionários dessa clínica disseram o seguinte, que um homem completamente ensanguentado entrou no local dizendo que o amigo dele havia sido morto. Depois dessa informação, este homem fugiu. Os policiais encontraram no local o Daniel já sem vida e junto dele a motocicleta. No local, a perícia recolheu 17 cartuchos deflagrados e 4 projéteis, todos de calibre 9mm. A vítima foi atingida na cabeça, no rosto, nos braços e no tórax. Durante as buscas pelo suspeito, os militares receberam informações anônimas de quem poderia ser um atirador, que seria um morador de Timóteo, e conhecido por diversas passagens policiais. Havia denúncias ainda de que o Daniel havia tentado matar uma pessoa, inclusive horas antes deste homicídio. E a polícia, de acordo com o que foi informado, foi até o local onde esse suspeito reside, mas foi informado de que ele não estava no local. Portanto, a polícia, então, continua no rastreamento, na tentativa de encontrar o suspeito por este crime. Lembrando, né, Nico, que a gente sempre fala aqui que as pessoas podem informar de forma anônima pelo 181 e pelo 190 da polícia militar, qualquer situação suspeita, né, dessas pessoas envolvidas nestes dois assassinatos. Nico, só para a gente ter uma ideia, olha só, daqui a pouco a gente volta para falar sobre as operações que a polícia militar realizou ontem, justamente em Coronel Fabriciano e também em Timóteo, para tentar coibir os homicídios na região. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Muito obrigado, Gisele.